Fala galerinha, o professor James aqui, estarei no dia 21 do 2, agora no domingo, fazendo um treino de bandagem aqui no meu CT, no seu treinamento de James Fontinho, no bairro Bela Vista, aqui em Montagem. Estarei fazendo um treinamento focado na bandagem profissional, tá? Bandagem de esparadrapo, poucas pessoas ainda estão utilizando da forma correta, tá? É um treinamento focado para treinadores e atletas, tá? Que tem o interesse ainda, aquele que não domina ainda a bandagem, é o atleta que ainda não sabe o porquê. Então, eu vou estar passando um passo a passo aqui no dia 21 do 2, às 9 horas da manhã, aqui no meu CT. Vou estar passando um passo a passo da bandagem, o porquê da bandagem. Muitos ainda têm aquele pensamento antigo da bandagem, a bandagem vai para a proteção do atleta. Ela tem que ser feita da mão do jeito correto, senão ela fica sem utilidade, fica a mesma coisa de nada, beleza? Então, eu vou estar esperando vocês aí, entrem em contato, vai estar o meu contato e endereço aqui no vídeo, beleza? Então, quem tiver o interesse aí, pode entrar em contato, que ainda temos vagas ainda. Belezinha, galera? Abô!